Durante o debate sobre um projeto que prevê reajuste salarial dos parlamentares, a vereadora Luna da Silva, que é mulher trans, é interrompida pelo presidente da Câmara, que se refere a ela no gênero masculino. O meu carro está aqui. Nós estamos tratando de um projeto, o senhor vem com o outro. O presidente insiste em chamá-la de senhor. A política é o que você está falando. Então, por que você deixou, então, o projeto inconstitucional? Eu posso falar? Não. Não? A palavra está comigo, o senhor não cedeu ela. O senhor não concede a palavra, então? Não, a senhora. Isso. Eu sou uma mulher. Isso. Eu sou uma mulher e mereço respeito. A fala do presidente da Câmara foi durante a reunião ordinária do dia 23 de fevereiro deste ano. O presidente não me procurou após o acontecido. Horas nenhuma ele me procurou, me ligou. Então, eu acredito que ele não está arrependido pelo ato. Luna foi à justiça para se defender do ataque de transfobia. Já fiz a representação à Polícia Civil. Foi feita também a representação através do mandato da deputada federal Luda Salabete ao MP do Estado de Minas Gerais. Estou sob proteção do Ministério dos Direitos Humanos. E já fiz também aqui, já protocolei na casa uma representação à Comissão de Ética. Luna registrou a nova identidade em 2021. Ela já foi cabeleireira e radialista. Em 2020, foi eleita com 1.220 votos. E agora se dedica integralmente ao cargo político. Esse tipo de preconceito sofrido por mim, esse ato declarado foi a primeira vez. Mas, desde quando eu assumi o mandato, o NEM, o meu primeiro mandato como vereadora, já vem sofrendo esse tipo de preconceito. Sofri preconceito a minha vida toda. Então, a gente sabe quando há preconceito. Aqueles preconceitos de olhares, de sorrisos, de mimimis, de cantos. A gente sabe, mas a gente segue a luta. Então, eu não vou falar.